E aí ele tá vindo só pra cá, ó. E aqui tá fofa até, ó. Continuar vindo desse jeito aí, pra entrar nesse lugar, coisado ali, aí pronto, rapaziada. Ó a moto, ó, não tá passando lá, ó. Ai, ai. Loura a bucha, viu, galera? Rapaziada, eu não me viro de sair daqui, não. Não vai ficar o dia inteiro aqui, ó. Já é sete horas da manhã. Já era pra estar nós no destino. Né? Infelizmente, Deus não quis. Não, você vai ficar aí, você não vai chegar lá cedo, não. É assim, rapaziada. Não, eu tenho o que fazer. Eu vou tentar, rapaziada. Eu vi um caminho ali do lado, ali, ó. Tentar fazer aquele caminho ali. Vamos ver, que aqui, que chega lá em cima, lá, ó. Não vai, pato. Não vai. Tem que dar reto ali embaixo, ali. Se nós pegamos aquela, uma estradinha que eu tô vendo ali do lado de lá, ó. Tão mexendo, não sei o que eles tão fazendo aqui de lá pra largar essa estrada desse jeito aí, galera, ó. Ah, rapaziada. Aqui que eu achei do lado aqui, ó. Estradinha, galera. Quero ver o que é que isso não passa. Parece que não era só eu, não. Mais três ali também, enroscado lá, ó. Olha lá, ó. Liso, liso, rapaziada. Aí, ó. Saí dali e fiquei aqui de novo, ó. O carretão tá aí também, ó. É um baleza, meu patrão. Vou tentar dar uma tentadinha de novo aqui, ó. Rapaz. Tá tudo aí. Agora é nóis três, tudo. Vem moscada agora. Misericórdia, hein. O vecão traçadão aí, ó. Traçadão, bloqueadão, né. Vai, não vai também, não. Tem um lugar que o bloqueio resolve, mas tem um lugar que não vai também, não, né, galera. Aí, hein, galera. Meu Deus. Graças a Deus. Você tá doido, hein. Esse daqui, galera, é um atalho que corta ali de São Simão, na Espaçamonte. São Simão, pra sair em Turama. Cortam um pedação enorme. Mas, o problema é isso aí, né, galera. Dia de chuva. É, acontece daí, ó. Valeu, rapazes. Bora que bom. Acabar de chegar no Araçatum. Glória, glória, glória a Deus. Saindo do chão agora, galera. Quase nove horas da manhã. Você tá doido, senhor. E, Turama. Bem-vindos à União de Minas. Olha, rebelde o Tapetão Preto. Tamo aqui no Turama, abastecendo, tirando um pouco do barro. Cê tá doido, hein. Tirando todo o barro de pé. Aí, ó. Rapaziada, rapaziada aí, ó, do posto de Turama aí, ó. Aí sim, hein, galera. Se Deus quiser, nós passando aqui com o Jack aí, viu? Se Deus quiser. Coloquei o nome do meu gamel de Jack. Jack? É. Deve que cês aí ver lá. Acompanha lá. Não, não. Tá bom? Mas o armoço não vai lá. Demorou, é nóis. Valeu, rapaziada. Aí, galera. Divina de Minas com São Paulo. Olha a situação da ponta. Afe em Minas Gerais. Olha aí. Afe em Minas Gerais. Enrolação pra liberar nóis. E galera, ó. Graças a Deus, hein. Chegando no Arassatuba. Pense pro meio-dia ainda. Vamos encostar lá. Quem sabe os homens descarregam hoje ainda, né. Só motivo de agradecer a Deus, galera. A nossa... Toda honra e toda glória, né. Mais uma viagem. Abençoada. O poder do Espírito Santo. Seado de Arassatuba. Tem mais um caminhão ali na minha frente, ó. Aquilo aí é do mesmo dono. Vai dessa, mas na segunda trouxe, ó. Deu as carradas só pra ele, hein. Caminhão é pra quem gosta. Desistir não é uma boa resposta. Não importa o agrupamento. Não importa o caminhão. Se você gosta, vá em frente, meu irmão. Agora fala pra mim. Alguém nasceu sabendo? Então deixa o garoto tentar. Ele também quer realizar o sonho de poder viajar. Ele sonha sentir essa liberdade. Cruzar o Brasil. De cidade em cidade. Sabemos que nem sempre o caminhão vai estar lavado. Tão pouca cristal do lado. Mas sonhar não custa nada. Toca na cabeça. Na mente a namorada. Você é a jéspede de Arassatuba, rapaziada. Você tá doido, hein. O caminhão tá no barranco mesmo, hein, Jack? Ih. Bacana, bacana. Aguarda que nós vamos ter que levar de novo você. Jack Sam pra lavar, viu. Olha lá o buchulinho. Não aguentou? Ei, bichinho. Aguentou o rojão, viu. Você tá doido. Esse aí, rapaziada. Outra lavada aí tem que dar nesse bichão, viu. Terminando aqui do ômina já vai encostar aí pra descarregar também. Duas carradas de Santa Fé, hein. Bola d'água. Nunca vim nesse aso de Arassatuba, viu, rapaziada. Nem sabia que existia. É top, hein. Esse aso, igual do tipo de Presidente Prudente. Da hora. Chique demais. Olha aí, ó. Vai, galera. 13, 18, arrumadinho. Olha o cubão do Truque, ó. Reduzido. Cedado, hein. Arrumado demais, viu, galera. Acho que é massa. Agora é o Jackson. Vamos descarregar. Calma. Isso aqui pode desatar as cores? Pode desatar, vai ter que desatar. É a rapaziada do... Como que é o nome aqui? Romar? Romar. Romar Frutas? Romar Frutas. Romar Frutas. E o serviço de ter esse nosso aqui? O salário. Se o salário for seu salário bom, não é o salário do cabelo da porta. Tá bom. Eita, filho. Não faço, não. Bora que bora, galera. Bora tirar a lona do Jackson. Vamos descarregar. Deu certo, né? Deu certo. Vamos descarregar hoje. Graças a Deus, né, galera? Graças a Deus. Só motivo. Só motivo de olhar e agradecer a Deus aí. Mais uma carrada abençoada, né? Mais uma carrada. A bênção e a glória. Rapaziada, só motivo de agradecer a Deus. Mais uma carrada abençoada por Deus. Negócio de C.A.G.S.P. de Arassatuba. Aí que vintão top. Vintão não, 3.18, né? Comadão, hein? Bom dia. O sol já raiou na fazendinha. Eu canto daqui pra minha filha de manhã cedo, rapaziada. Fica doidinha comigo. Vou ir pra escola. Ai, ai. Como é que tá aí o negócio? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, não. Terça-feira, galera. Chegamos outra segunda-feira. Ficamos pra hoje. Estão terminando já. Então, eles estavam aguardando. Estava passando. Vai passar carga pra isso aí, ó. Deixa eu mostrar. Ai, ai. Bom dia, bom dia, né, galera? Tomar um cafezinho ali. Olha aí, caminhãozinho arrumadinho, rapaziada. Passar carga ainda aí, ó. O homem aqui parece que ele vende mais, galera. É mercado, é... Parece que já vem com a carga já vendida tudo. Ele não deixa no coisa aí. Ele já... Aí, tá passando com picudão aí, ó. Trintão, hein? Top, hein? Aí, bonito, hein, rapaziada? Vou tomar um cafezinho ali agora. Já, já, não é. Não é, Itabazinho. Aí, chique, hein, rapaziada, ó. Trintão. Sertador ali, hein? Olha, dá as abobras. Aí. Olha como é que tá ali. Acho que tá quase vazio já. Cobrinha. Oxe, mal. É, olha. Tá passando, né? Ainda tem metade, um pedacinho no meio ali. Ah, chique. Tá friozinho, hein, rapaziada? Vou tomar um café ali, né? Ó o bordel também. Não pode tirar de formar esse bordel também, não, rapaziada. Olha aí. Ele tá doido. Tá na puta, na ruína aqui, né? Tudo originalzinho, ó. Tudo originalzinho, galera. Olha isso aí, ó. Tá friozinho, hein? Chique, chique, hein, rapaziada. Caminhão do homem, hein? Você tá doido. Só bola da arca. Conversei com ele aí, ó. Essas melancinhas vai lá pra Corumbá. MS, hein? Você vê? Eu trouxe de Santa Fé, né? Carreguei domingo, descarreguei segunda ontem, começamos a descarregar. Já passou por esse caminhão Fordão, passou por mais outro. E agora é pra passar tudo pra isso aí, ó. Então, vai lá. Vai dar outra viajada, essas melancinhas. Corumbázinho de ouro, MS, hein? Vocês vê, rapaziada, ó. Vou mostrar daqui pra vocês, ó. A diferença só da carranceria do bitruque dele pro do pai, aqui, ó. Diferença é muito pouca, ó. Ó, os dois estão encostados até lá, ó. Olha a diferença das calças aí do pai e do dele, aqui, ó. Foi de dois palmos, ó. Né? O dele tá no bitrucão, ó. Olha o que ele quer fazer no dia, aqui, ó. Bitrucão. Se quiser, vai pra frente, mas ano que vem, ó. É projetinho pra... Ano que vem, final do ano que vem. Bitrucão no Jack. Cafézinho, hein, rapaziada? Ih, aguardando descarregado, né? Agora a gente tá cedo. Os caras começaram cedo hoje, acho que sete... Quatro horas da manhã começaram a descarregar. Rapaziada, já que nós estamos aqui, ó, descarregando ali, vou mostrar pra vocês, vou fazer uma continha rápida aqui, só pra vocês verem. É... Qual que é a... É... Qual que é o ganho, né, de uma viagem dessa de melancia aí. Certo? A viagem dessa aí, galera, é em torno de oito... Setecentos e poucos quilômetros. Nós rodamos lá de Santa Fé para Satuba. Certo? Eles estão pagando... É... Eles estão pagando trezentos reais. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Trezentos reais. A tonelada. Né? Aí deu dezesseis... Deu dezesseis... Vezes... Dezesseis setecentos e vinte de peso. Certo? Deu cinco... Cinco mil e dezesseis reais. De frete. Certo? Aí tá. Aí vamos... Vamos pôr cinco mil e dezesseis de frete. Certo? Aí a gente tem que pagar... Não, aí cinco mil e dezesseis de frete, né? A gente desconta. Vamos pôr dois mil de óleo pra sobrar, né? Desconta dois mil de óleo. Sobra três mil. Né? É... Pedágio não tinha nenhum. Né? Desconta... Cento e cinquenta... Do agenciamento. Né? E... Trinta... Da balança. A gente paga lá pra pesar. Então, galera. Somando... O frete tudo ainda... Desses setecentos e poucos que lá não rodou... Sobrou aqui, ó. Dois oitocentos e trinta e seis de frete. Certo? Líquido pra... Pra gente. Né? Desses cinco mil e pouco. Então, rapaziada. Não... Não tá ruim. Não tá bom. Né? Poderia ser melhor. Mas dá pra gente trabalhar. Né? Tá sobrando metade, ó. Mais da metade de um... De uma viagem. Né? Então... Dá pra gente ir trabalhando ainda. Graças a Deus ainda... A gente... Vai pegando uns fretinhos e outro, mas... É... Sobra, né? Sobra. Mesmo assim... O óleo diesel ainda tá no caro. Ainda a gente consegue ainda... Sobrar esse valor dos fretes. Né? Então sobrou, ó. Dois oitocentos e trinta e seis do frete. Descontando o óleo diesel. É... Agenciador, né? De carga. Que eles cobram cento e cinquenta. A cento e oitenta, né? Lá em Uruano mesmo eles cobram cento e oitenta. Uma agência de carga. É... O homem lá de Santa Fé é top demais, viu? E trinta e reais da balança a gente paga pra pesar lá pra... Pra ver o peso. Certo? Então... Como vocês sabem, o frete dá milanceia por tonelada. Quanto mais a gente consegue pôr, mais a gente consegue. Certo? Mais a gente fatura. Ok? Ok? Wow. Ok? Right? Então... Ok? Cai mais? Ok? Tchau, tchau.